Bruna Grifal empina o bumbum GG e exibe corpo sarado, acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Dona de um corpaço escultural, a atriz Bruna Grifal deixou seus seguidores babando nas redes sociais. A loira compartilhou cliques em que aparece aproveitando o dia de sol para curtir um passeio de barco. Nas imagens postadas em seu perfil no Instagram, em preto e branco, ela aparece usando um biquíni fio dental estampado. E esbanjando sua beleza e o shape impecável, Bruna ainda posou deitada e recebeu inúmeros elogios de famosos e anônimos. Maravilhosa! Disse Ana Ju Dorigon. Que corpo? Exaltou Gabi Martins. Tá de palhaçada, gri! Brincou Tina Calamba. Gostosa! Essa foto tem um total de zero defeitos. Que mulherão! Deusa grega! Destacaram os fãs. O que vocês acharam das fotos postadas por Bruna Grifal e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!